Boa tarde, todo mundo que está aqui para assistir essa edição de Mercado Informal, aquele programa que tenta chegar no ar mais ou menos às cinco e meia, às quartas-feiras, aqui pela Rádio Unaerp. Vocês estão vendo a nossa versão live diretamente do Facebook, da página do Facebook da Rádio Unaerp. E hoje nós vamos abordar um tema que é absolutamente extremamente relevante para os nossos queridos alunos da universidade, que é a questão da crise e como ela acaba impactando na vida das pessoas mais jovens. Conosco aqui hoje temos a Eduarda, que trabalha com a gente no programa, inclusive, vai falar um pouquinho de suas experiências, a Alexia, que é aluna do curso de administração, e a Juliane, que é aluna do curso de RI. Eu acertei os cursos, né? Pelo amor de Deus, acertei, está tudo certo. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre como a crise econômica, derivada da crise de saúde pública que nós estamos tendo aqui no Brasil, está afetando a vida das pessoas mais jovens. E como pessoas jovens, ultra interessadas também, eu tenho aqui comigo meus colegas, a professora Beatriz Celan, né? Que está ali na ponta, a professora Beatriz, ultra jovem. Só de falar, você lembra do Cruje, Beatriz? Comitê Revolucionário Ultra Jovem? Não, é da minha época, sim. Era um programa do Clube do Bic, quem sabe? E temos o Marcelo Bufa também, aqui embaixo, que é outro ultra jovem também, um dos professores, não importa que nasceu na década de 70, aqui somos todos jovens. Não importa que nós estejamos aí no grupo de risco do Covid, somos jovens, por que não? É isso aí. E escondido atrás da cortina está a Isabela, que vai participar do programa também, a gente vai chamar a Isabela em algum momento. Hoje ela cedeu o espaço dela, enquanto o Bufa geralmente ele chega um pouco mais tarde, ele vai renovar o estoque de cigarro dele, ele chegou um pouco mais atrasado. Ela cedeu o lugar dela para o Bufa, mas a gente vai revezar. A Isabela também vai ter alguma participação, ela está aqui no nosso chat, nos vem. Muito bem, então eu vou começar já pedindo para as meninas se apresentarem e falar mais ou menos quais são as expectativas. Olha só que coisa, Eduardo, eu já não esperava que ia ter que falar ali logo no começo. Eu quero que vocês falhem um pouquinho do que vocês estão fazendo hoje da vida, o que vocês estão estudando e o que vocês pretendem a partir da conclusão do curso, qual é a área que vocês pretendem atuar. Só para a gente começar a quebrar o gelo aqui, para vocês já começarem a gaguejar um pouquinho na frente das câmeras, igual esse professor que vos fala. Eduardo, você pode começar para a gente? Posso, posso começar. Porque tem seu, né? Toda vez, né? Claro, você é mais desinibida, mais desinibida que todos nós. Então diga aí, quem é você? Bom, meu nome é Eduardo, eu tenho 20 anos, eu estou no terceiro ano de jornalismo. Quando eu entrei na faculdade, eu não esperava nada, dessa reviravolta que está acontecendo. E aí eu acabei nascendo numa família que não tinha político e tudo mais, e me apaixonei com isso e quis levar isso para a vida. Aí os três professores presentes maravilhosos chamaram a gente para fazer parte do núcleo, o NEAD, e aí a gente está assim, né? Eu me espero formar em jornalista e fazer especialização em economia e política para ser uma jornalista econômica que hoje no mercado não tem. Tem muito pouco, mas tem. Então acho que é isso. Eu senti um certo puxa-saquismo para a área da Bia, né? É nada, é muito orgulho com a minha pessoa. É inveja, exatamente. Ela vai para a área de economia política, então está mais para o meu lado do que para o seu, viu, Beatriz? O lado da Bia é mais hardcore, ela é mais econometrista, assim. Então o bicho pega ela para o lado dela. Agora, Juliane, Juliane, apresente-se para a gente, por favor. Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Juliane. Faço RI, Nicomex, não, né? E eu também não esperava nada disso. Fiquei muito triste. O meu 2020 foi perdido na faculdade, mas tudo bem, acontece. E eu pretendo me especializar na área de economia também. E o que você pretende fazer na área de economia? Você pretende atuar na área de economia internacional? Qual o setor que você está pretendendo trabalhar? Vai ficar com pesquisa, igual os professores que vos falam? Vou te dizer que é uma área bastante arriscada em termos de manutenção do ganha-pão, viu? Então ele precisa pensar bem a respeito disso. Ou vai para banco ficar rica? É uma alternativa também. Olha, eu acho que eu vou fazer especializar na economia, mas eu não sei exatamente aonde eu vou trabalhar. Aonde eu passar eu estou indo. Eu penso muito na área de comex, na área de empresas. Banco também seria muito da hora trabalhar. Trabalhar no Caixa, no Santander, seria muito da hora também. Acho que eu ia trabalhar nesse quesito mesmo. Deus, o livro. Eu não sei se vocês sabem, o meu primeiro emprego foi no Banco, no Banco do Brasil. Eu fui gerente do Banco do Brasil durante algum tempo. Olha, eu vou dizer para vocês que eu fugi depois disso. Fugi bastante disso. Enfim, estou fugindo até hoje do Banco do Brasil. Às vezes eles ligam também, cobrando as coisas. Eu fujo demais deles. Agora, Alexia, por favor, Alexia, diga um pouquinho sobre você, explique o que você veio fazer na universidade e para onde você vai depois daqui. Eu vim para a universidade para sofrer, né? Primeiramente. Bom, eu sou a Alexia, tenho 21 anos. Estou no segundo ano de administração. Ao contrário de muitas pessoas que estão fugindo aí do banco. Eu comecei o estágio... Não é um banco, é uma cooperativa de crédito. Há três meses. Então, por enquanto, estamos tentando seguir nessa área. Mas tudo pode mudar. Eu já quis me especializar depois da faculdade, pensava em economia. Mas, para a decepção da BID, você... Pensando mais para a área de projetos, administração estratégica. Então, por enquanto, está nessa curva de mudança. Nós temos mais dois anos aí para pensar. É, não é para mim a decepção, não. Eu atuo nessa área, inclusive. Eu acabei indo para a área, apesar de ser professor, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu dirijo uma empresa também, uma empresa de inteligência organizacional, inteligência documental. E a empresa vai bem, graças a Deus, que é o que mantém o ganha-pão. É aquilo que paga o ganha-pão no dia a dia. Mas eu sei que contas do dia a dia é o nosso tema aqui nesse programa. Nós falamos muito de mercado informal, do mercado e das informalidades por trás das formalidades dos mercados. Tentamos falar um pouquinho de economia aqui. E a economia parece que não está tão bem das pernas. Eu gostaria que vocês tentassem me dar um esboço do que tem acontecido com a vida de vocês, enquanto estudantes. O que vocês têm visto na casa de vocês e ao redor, com os colegas. O que está acontecendo em relação às expectativas com a economia? Vocês tiveram colegas que foram impactados, colegas que estão apertados para pagar mensalidade, colegas que estão ali com a corda no pescoço. Teve alguns alunos, inclusive, que de alguma forma tiveram que se afastar da faculdade por conta de questões econômicas. Queria um esboço de vocês. O que está acontecendo ao seu redor? Quem quer começar? Olha só, esse programa eu estou falando quem quer começar, para vocês já se escolherem. Alguém quer começar? Então, Juliane, por favor, diga. Ah, ela apontou para cima. Entendi. Mas já que ela levantou o dedo... Vai lá, Juliane. Eu sempre sobro para mim. Você vai falar então, Eduardo? Você pode falar? Vamos lá, Eduarda. Começa então. Começa para a gente. A Eduarda é mais inigente de todas aqui. Tirando a Isabela, né? A Isabela é o concurso. Ela dá umas opiniões assim no peito dos nossos convidados. Não importa se o cara é vice-presidente do Banco Mundial, né? Ela vai fazer ali uma pergunta bem capciosa. Mas diga aí, Eduarda, como é que está a situação aí? Como é que você está vendo na sua casa, na casa dos seus amigos? Está feia a coisa ou não? Ah, eu acho assim. A gente já estava com uma economia muito instável. E quando entrou em pandemia, piorou muito essa situação. E eu posso dar um exemplo aqui da minha casa. Minha mãe, por exemplo, é advogada trabalhista. E querendo ou não, como que ela vai processar uma empresária agora? Sendo que ele está mandando embora, porque justamente ele não tem dinheiro. E aí, ela abriu um próprio negócio. Ela está tocando super bem. Mas assim, tem dia que ela pega e fala assim. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu vou fazer com a minha vida? Porque a gente só... Está na hora do jabá, inclusive. Fala qual é o negócio da sua mãe. Passa aí o contato. Aproveita esse espaço. Então, a minha mãe, ela faz comida. Ela faz empada, que é a melhor empada que eu já comi na minha vida. Juro, não é porque é da minha mãe, não. E várias outras coisas. Chama a materia da gastronomia. Tem o Instagram. No meu também tem. Então, eu que cuido toda essa parte, justamente para ajudar ela. E isso acabou afetando muito. Meu pai, por exemplo, ele trabalhava em São Paulo. Num laboratório de diagnóstico de doença. E ele simplesmente, de um dia para o outro, foi mandado embora. Sem mais, sem menos. Não tinha os 30 dias para cumprir e tudo mais. E assim, foi um espanto para todo mundo. Inclusive, para mim, para ele, para minhas irmãs. Porque eu... Porque é uma área de saúde é a que turbinou agora, né? Exatamente. Ele cuidava de toda a parte do marketing disso. Então, eles estão começando a cortar para investir em outros setores nesse momento. Porque não tem o que vai gerar. E aí, o dia que minha mãe foi no mercado e deu 2.500 reais, ela fez assim, o que está acontecendo? Porque, assim, nós somos em cinco irmãos. Ela é casada, então, total, a gente mora em sede. Então, assim, acabou afetando um pouco, mas a gente vai tocando. Não chegou o momento que eles viraram para vocês e falaram Pessoal, devido às nossas restrições orçamentárias, um de vocês amanhã terá que ir embora. Não falaram isso para vocês ainda, né? Eles me despacharam para Ribeirão, assim, para eu ir na faculdade. Então, eu fiquei uma semaninha lá, eu volto, aí eu fico para lá e volto. Mas, assim, é preocupante. É uma situação que, tipo assim, eu acho que afeta em todos os setores, em todo mundo. Meu pai, por exemplo, trabalhava na área da saúde, com o marketing, acabou sendo mandado embora do nada. Então, eu acho que vai afetar muita gente, porque já estava frágil, agora ficou ainda mais e tudo está piorando. Certo. Poxa vida. Seu pai já conseguiu uma recolocação ou não? Ainda não. Ainda não. Foi, acho que semana passada, acho que na quinta-feira. Então, tipo, é muito cedo ainda. Entendi. Que coisa, né? Tudo bem, já sabemos, já tivemos a primeira tragédia pessoal contada. Logicamente, com muito bom humor. Já. É uma pessoa muito bem humorada. Mas, agora, eu quero a Juliane. Juliane, conte o que está acontecendo ao seu redor. Como você está vendo a crise, assim, de pertinho? Então, a crise aqui em casa foi um pouco menos, graças a Deus. Só que também chegou aqui. Meu pai, ele mexe com um ramo de serralheria e tudo. Ele é empresário. E também deu uma baixada no movimento e tudo. E aqui em casa, eu e meu irmão fazendo faculdade. Imagina. Então, ficou um pouco complicado. Mas, graças a Deus, só tranquei uma matéria. Mas, de resto, deu tudo certo. Eu consegui continuar na faculdade. E eu sou bolsista, então eu pago menos, né? Eu tenho 50%. Então, isso ajudou bastante nesse quesito da pandemia. E minha mãe é professora. Então, tipo, o salário dela também foi cortado. Por conta que ela não está trabalhando e tudo. Não tem como trabalhar online também. Mas, está tudo se ajeitando. E eu conheço pessoas que têm que trancar o curso por conta disso da crise. Então, eu também tenho um grupo do WhatsApp que está querendo reduzir a mensalidade das faculdades. Tem muita gente que está fora. E é um movimento que está crescendo, só que não está sendo muito ouvido. Em algumas faculdades e tudo. Mas, assim, de mim, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas eu conheço muita gente que está na pior. E essa crise pegou geral mesmo. Isso é uma pena. E, Juliane, conta para mim esse caso da sua mãe. Ela é professora da Rede do Estado ou da Rede Particular? Ela é da Rede Municipal. E daí, não cortou tudo, obviamente. Mas cortou bastante, mais da metade. Por conta dela estar em casa. Então, o povo daqui da cidade, como a cidade é pequena. Todo mundo vive do município, né? A maioria dos empregos... Oi? Qual que é a sua cidade? Eu moro em Itaúba, Mato Grosso. Uau! Bem no fim do mundo mesmo, entendeu? Então, tipo, a única renda que a população tem aqui é do município. E o município está meio que quebradinho, assim. Então, minha cidade está realmente na pior. Mas aqui, realmente, a gente não sentiu tanto. Porque aqui o povo vive bastante de agronegócio, essas coisas, assim. Mas a gente sentiu um pouco, sim. Deixa eu perguntar, planta arroz aí, Itaúba? Então, planta de tudo aqui, absolutamente. Não, se planta arroz, aí é a sede do novo agronegócio brasileiro, né? Porque o arroz... Aqui o que tem bastante é castanha. Aqui tem bastante castanha. Aqui tem bastante peixe. Tem rio nos 15 cantos da cidade. O povo come peixe de janta e de almoço. Não tem como passar fome aqui. Muito bem. Pelo menos tem isso, né? Exatamente. Legal. E aí, Alexia? E contigo? Como é que está essa questão da crise? A crise chegou a bater aí, passou longe? Conta para mim, como é que está a sua experiência com a crise? Então, no começo, logo no início da pandemia, no começo do ano, a gente foi mais afetado. Agora, mais no finalzinho, esses dois, três últimos meses, a gente deu conseguida uma equilibrada. Mas, no antigo emprego que eu estava, a gente entrou em quarentena. Ficou aproximadamente uns três meses sem trabalhar. A empresa parou. Ela faz montagem de peça para montadoras. Para Renault, para Fiat, para GM. Então, como parou as montagens, a empresa parou, fechou. E, nesses três meses parado, teve corte no nosso salário, teve a ajuda do governo, mas estava muito instável. Tipo, a gente recebia picado. Era receber um pouco no começo do mês, depois era no meio, não sabia se ia realmente receber no vale. Então, teve muita instabilidade logo nesse começo. Aí, aqui em casa, era só eu, meu padrasto, também, que trabalhava. Nós também moramos uma grande quantidade de seis pessoas, uma criança. Então, estava muito instável no começo da pandemia. Depois, eu consegui o estágio. Então, deu uma instabilidade, recebendo menos, mas pelo menos algo mais fixo. Minha mãe também, que não tinha emprego, agora conseguiu. Então, agora as coisas estão melhorando. Mas, teve bastante corte nos gastos no começo, com a dessa instabilidade. Reduziu só para o que era realmente necessário. Entendi. Quer dizer que sua mãe conseguiu emprego no meio da pandemia. Conseguiu no meio da pandemia. Foi a ser um milagre, porque foi algo, assim, inesperado. Muito bem. Agora, pessoal, alguém aí chegou, alguém da casa de vocês, ou conhecido de vocês, chegou a se contaminar com o coronavírus durante esse tempo? Sim. Então, vão falando aí. Quem que vocês conhecem aí, que não precisa falar o nome CPF, pelo amor de Deus. A gente não precisa disso. Mas está próximo de vocês, esse pessoal que se contaminou? Então, aqui em casa, todo mundo se contaminou. Inclusive você? Inclusive eu. E ninguém se sentiu nada. Somos todos assintomáticos, graças a Deus. Todos assintomáticos. Que legal. E vocês fizeram o exame, e todo mundo estava contaminado. Está todo mundo... Então... Imunizado já, digamos assim. Então, a gente fez o exame, tudo, deu tudo certo. Só que a gente ficou um pouco assustado, porque a gente ficou, durante a pandemia toda, dentro de casa. A gente não saiu para nada. A gente ficou, como que a gente pegou? Então, a gente percebeu o tanto que esse vírus é potente. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado, porque o bicho, ele passa muito rápido. Acho que talvez tenha sido por safalinha de compra, ou, sei lá, alguma coisa que a gente pegou da rua. Porque, nossa, veio muito rápido aqui para a gente ficar, se a gente realmente não sair. Tá. Mas vocês fizeram o exame depois? Aquele exame do SUAB, lá, para saber se está contaminado? Não chegaram a fazer? A gente fez o normal de sangue mesmo. Só o de sangue. Aliás, gente, para ilustrar para o pessoal que está nos ouvindo aí, tem dois tipos de exame. O exame de sangue mostra se você já desenvolveu anticorpos para o vírus, o que significa que você já teve contato com o vírus. Pode não ter manifestado os seus sintomas, mas os anticorpos foram lá, combateram o vírus, deram um jeito de eliminar o vírus, e aí você mantém aqueles anticorpos. Então, o exame vai apontar que você já teve contato. Ou seja, você já pegou, mesmo que não tenha se desenvolvido o vírus. Agora, o exame que vai dizer se você ainda está transmitindo o vírus é aquele do SUAB, que é um cotonetão que você enfia dentro do nariz, e aí eles cutucam lá próximo onde fica a alma de vocês, né? E aí aquele cotonete entra e faz aquele estraguinho lá. E aí tudo bem, depois de colher aquele material que eles precisam, eles veem se ainda existe a presença do vírus na mucosa. E esse é o exame que determina se você ainda está transmitindo o vírus para as pessoas, que é um exame importante uma vez que você faça o de sangue e determine que você, de alguma forma, foi contaminado. Obviamente que se você for ficar em casa duas semanas depois de fazer o de sangue, não vai precisar, toda certeza, ter o SUAB. Mas tem muita gente que está mantendo o vírus ainda sem demonstrar durante mais tempo do que as duas semanas. Existem casos na Europa, por exemplo, de pessoas que ficaram contaminadas por meses. essas pessoas, inclusive, com sintomas aparentes da doença, né? Mas, de qualquer forma, o ideal é você não manter aquele contato com as pessoas uma vez que você sabe que você pegou o vírus e não fizer o exame do SUAB. E vocês, Eduardo e Alexia, como é que foi? Alguém em casa pegou a doença? Então, eu acho que ninguém sabe se pegou. Porque a gente passou seis meses, tipo, confinados, assim, de certa forma, meu padrasto trabalhava e tudo mais. Uma vez na semana, minha mãe falava que ela estava contaminada, pelo menos isso. Era tipo, acho que ela já pegou o Covid umas oito vezes. Então, assim, a gente não sabe. Eu cheguei a ficar muito doente, acho que eu comentei, inclusive, aqui. Eu tive todos os sintomas, a falta de ar, o cansaço, náusea, enjoo, tudo, tive. Fiz o exame, PC, nada acusado. Mas, eu tive uma tia minha, perdeu uma prima. Ela se contaminou, tipo, indo do mercado. A família toda se contaminou, mas na hora de entubar ela não aguentou. E ela morreu, mas a família hoje toda está bem, graças a Deus. E um reitor do Ceará, que é amigo da minha avó, ele pegou, tipo, ele não ia para a universidade. Ele recebia papéis dentro de casa. E aí, ele deixava no sol por horas, para aquilo sair e tudo mais. E depois ele analisou aquilo. Ele se contaminou, ele ficou 62 dias entubados. Ele conseguiu sair, mas ele tem que aprender. Ele teve que aprender a andar, falar, comer, tudo de novo. Mas ele pegou pelo papel da universidade, sem querer, na hora do transporte, alguma coisa assim. E a esposa não pegou. Mas hoje ele está super bem. Esposa resistente. Aliás, eu tenho que contar para vocês. Eu tenho uma avó, uma avó, que ela tem Alzheimer, né? Eu já falei para vocês, acho. Minha avó tem 92 anos. Ela pegou, todo mundo do asilo pegou. Ela mora numa casa de velhinhos lá em Curitiba. Todo mundo pegou. E minha avó não teve nada. Ela nem tem Alzheimer, nem ficou sabendo da doença. O pessoal pergunta para ela, corona? Pegou corona? Ela, não, aquela cerveja, eu não estou mais tomando cerveja. É impressionante. E Alex, e contigo, qual é a história do corona perto de você? Na família, então, graças a Deus. Por enquanto, ninguém pegou. Esse dia, semana mesmo, eu estava apresentando com sintomas. Anaus, dor de cabeça, falta de paladar e de olfato até agora. Estou com pouquíssimo olfato, não sentindo nada. Eu procurei o posto de saúde, mas não foi feito o teste. Eles esperam mais alguns dias apresentar ou piorar os sintomas. Por enquanto, estou tomando a medicação que eles passaram. E ficar trancado no quarto. Mas, indo para trabalhar, eles não passaram. Eles só deram a medicação esperando que piorasse. Se piorar, eu volto e faço o exame. Mas, mais grave, assim, na família... Não passaram os sintomas, Alete? Não passaram. Não, aqui em Cravinhos está complicado. A questão de exames, de fazer testes, de dados. Está uma confusão. Quando eu fui, procurei o posto especializado no Covid, teve uma moça que procurou pela terceira vez com sintomas. E, mesmo assim, não afastaram ela. Não colocaram de quarentena. E era a terceira vez que ela estava indo lá. Procurando um médico. Então, aqui está bem complicado essa parte. Vocês sabem que, na empresa que eu dirijo, eu tive uma funcionária contaminada por conta do marido. E, assim que eu fiquei sabendo que ela tinha os sintomas, eu falei, João, já não vem mais. Fique em casa. Deixei ela em casa três semanas. Ela já tinha melhorado na segunda semana. Eu falei, não vem ainda não. Fique em casa. E, de certa forma, a gente só conseguiu trazer ela de volta quando estivesse melhor. Acho que vai também do empregador. O seu empregador está sabendo que você tem sintomas? Sim, lá onde eu trabalho, tem uma moça que afastou também essa semana. Já tinha, semana passada, um dos gerentes tinha voltado do afastamento. Então, está praticamente revezando, assim, do afastamento do contágio. Porque ou teve contato com alguém próximo, que estava infectado, ou teve alguns sintomas. Mas, então, está bem complicado o tratamento de trabalho, porque nós somos em dez, né? Que trabalha na agência. Então, em dois já são meio afastados. Então, está procurando ter o controle. Entendi. Muito bem. Pessoal, é o seguinte. Agora eu vou pedir para a professora Beatriz Celan fazer as perguntas dela relativas à economia para vocês. Afinal de contas, vocês sabem que ela é a economista-chefe desse programa, digamos assim. No Banco Central tem lá. Os bancos, geralmente, tem economistas-chefe. São aqueles caras que só falam de número. E a Bia, a nossa pessoa que fala de números aqui. Então, Bia, o que você tem para perguntar para a galerinha aí? Então, a gente tem que fazer, assim, bem que prova oral para ver se está todo mundo, assim, interessado e vendo o que está acontecendo em termos econômicos. econômicos, mas essas mudanças que vocês começaram a falar, que teve diminuição de renda, teve que mudar perfil de consumo, que teve amigo, parente, familiar, que teve Covid. Tudo isso faz com que a gente tenha uma mudança no nosso comportamento de consumo. não só porque houve mudança na renda, mas também na forma como a pandemia está acontecendo. Na opinião de vocês, já que vocês estão em casa, bonitinho, seguindo as orientações, fazendo tudo correto, usando a máscara direitinho, em cima do nariz, né? Vocês acham que alguns setores da economia, eles mostram que está tendo essa recuperação, principalmente em termos do perfil de consumo que vocês têm, que com certeza é diferente do meu perfil de consumo, que é diferente do Christian, que é diferente do Buffa. Vocês percebem essa modificação de consumo e essa melhora em alguns setores que vocês utilizam mais? E vocês percebem também que há alguma modificação nos setores que são mais utilizados por vocês, que são os mais jovens, nesse momento de pandemia, tipo boteco, pubs, essas coisas assim. Vocês acham que teve essas mudanças ou ainda não é tão perceptível? Só um parênteses, tá? Quando a Bia fala que ela consome outras coisas, a Bia, ela vive consumindo livro lá, só consome livro. Pensa numa pessoa que lê o dia inteiro, ficar lendo. O Buffa, eu não preciso dizer, sócio da Souza Cruz, praticamente. E eu só consumo itens de aviação. Olha lá, o Einage, ah, a Semoglu, esse é bom, hein, Bia? Esse é bom. Diz aí, galera, como é que foi, o que vocês estão percebendo nos setores que vocês têm mais relação, que vocês consomem mais? Tá aquecendo? Tá ficando caro por conta de falta de oferta? Como é que estão as coisas? Eu acho que tá todo mundo, acho que querendo abrir tudo de uma vez. Acho que tá querendo todo mundo abrir tudo de uma vez pra recuperar os seis meses que estiveram parados. eu acho que é uma questão assim, eu acho que afetou todos os setores, mas, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa assim, eu não tô consumindo compra de roupa, porque o máximo que eu vou segunda-feira no NERP, volto pra cá, é tipo, algo tranquilo, mas eu acho que tem, eu, por exemplo, fui no novo shopping, eu vi muitas lojas fechadas, eu fiquei, tipo, horrorizada com o que aconteceu. Então, eu acho que tá todo mundo sofrendo um pouquinho e todo mundo querendo, tipo assim, eu vou abrir, eu preciso trabalhar pra repor esses meus seis meses. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco mais afobadas e apavoradas pela situação que tá acontecendo, porque tá todo mundo querendo trabalhar pra ter essa movimentação de dinheiro no bolso, porque muita gente não tá tendo isso, porque, ai, vai reduzir o horário, vai ter que cortar funcionário e eles querem abrir cada vez mais, querer ficar com mais tempo do que o limite, porque precisam suprir economicamente isso, o que eles ficaram parados. Então, eu acho que em todos os setores, eu acredito que tem afetado pelo menos um pouco. Certo, eu vou pedir pra Isabela trocar a minha carinha, porque ela tem coisas a falar a esse respeito aí, Isabela. Troca a minha cara aqui, e aí entra você pra falar um pouquinho, e aí a Bia vai mediando aí, por favor. Cadê você, Isabela? Oi. Cheguei. que beleza. Então, agora eu digo. Eu tava segurando vários comentários que eu queria fazer, nas discussões passadas. Não, é porque você tava falando, você tava falando, ah, como que, como que vocês estão sentindo esse período e tudo mais, e aí eu vi um comentário na internet esses dias que foi assim, é muito difícil a gente atingir os planos e as metas de vida que a gente tinha, porque a gente fez esses planos e essas metas no governo Lula, e a gente tá tendo que executar isso no governo Bolsonaro, featuring pandemia, então assim, fica um pouco frustrante, acho que se eu tivesse que escolher uma palavra pra falar dessa geração, a gente tá um pouco frustrado, porque era o início de um sonho que deu tudo errado. Ainda mais nesse ano, né, essa pandemia toda, aí a gente ficou frustrada, né? Esse ano a gente ficou muito, eu fiquei muito brava com esse ano, se pudesse voltar atrás e cancelar, assim, pedir reembolso, não sei, acho que seria uma boa, muita gente gostaria de pedir reembolso desse ano, fica aí a dica, governantes. O primeiro que lançar um programa desse se elege assim, ó, rapidinho. Com facilidade. E o que o Bufa acha disso? O que o Bufa acha disso? Para as meninas que falarem também do que elas acham dos setores, mas o que o Bufa acha disso? Bufa. Eu acho que o governo não ia ter dinheiro pra pagar tanta indenização, assim, que nem Isabela falou de descontentamento. Ia ser complicado. Ele tá sem orçamento pra fazer o recalque lá do Bolso Família, né? Então, não é pra isso que ele ia ter dinheiro, Isabela, infelizmente. Mas, então, eu quero saber delas o seguinte, evidentemente, né, eu acho que tá todo mundo aí ansioso a fim de voltar pras aulas, entendeu? A fim de voltar pra uma vida normal e isso pode ser que aconteça em algum momento aí, né? Eu quero saber delas se elas estão seguras pra quando isso acontecer, se por acaso as aulas voltassem esse ano, se vocês já topariam estar voltando ou ainda vocês entendem que é mais uma questão de volta pro comércio, mais volta das atividades que propriamente uma volta com segurança. Queria saber um pouco delas disso, qual é a impressão delas com essa volta? Então, vai aí, gente, quem vai falar? Aproveita já, assim, quem não falou ainda como a Eduarda? Pode começar por Alessia primeiro? Pode ser você, Alessia. Pode estar sendo sempre o último aí. Ah, já estou sempre. Sem problemas. Bom, acho que a questão da volta às aulas desse ano, acho que, no meu ver, assim, seria um risco ainda, né? Até a volta dos comércios. Acredito que eu não voltaria, né? Acredito que seja muito riscado pela questão das pessoas sintomáticas, né? Que carregam muito risco de contágio e tudo mais. Na questão, na parte da economia, né? A parte de mais consumo. Eu também deixei de consumir muita coisa, roupa, não estou saindo de casa, não ter para o trabalho, então, não estou consumindo. Algo que o consumo também é cerveja. Então, nessa parte, eu não vi tanta mudança nos mercados, né? Porque acredito que o pessoal ficando em casa está consumindo mais, então, esse setor não teve tanta alteração assim, mas a questão dos comércios, com certeza, igual a Duda, né? Se não me engano, falou que eles estão correndo atrás do prejuízo. Aqui em Cravinhos, né? Não tem muito desses comércios, né? Mas, logo assim, no dia que liberou para abrir determinado período, já correr atrás de fazer divulgação, de promoção, correndo atrás, inventando a parte de delivery e tudo mais para correr atrás desse prejuízo. Então, nessa parte, pelo menos, do meu ver, assim, da economia, que eu consumo mais, menos, assim, não teve tanta alteração aqui, pelo menos. O que é bom saber disso, né? O importante também é que as pessoas, elas estão vendo essa necessidade por se alterar, por buscar fontes alternativas, principalmente de entrega, de chegar no cliente, né? E você, Ju, o que você está vivendo aí nessa sua cidade que vai ser o próximo ponto de produção de arroz nesse Brasilzão? Então, na minha visão, não tem que voltar agora, né? Mas, um lado meu quer que volta, outro lado não quer, um lado meu quer sair de casa, outro lado não quer, né? Por conta da saúde, tudo. Mas, eu acho que o mais racional agora é não sair, então, eu acredito que a gente tem que permanecer mais um tempo até ter a vacina, até ter todo mundo em segurança. e aqui na minha cidade tem 3 mil habitantes, as pessoas, assim, como eu falei, dependem do município, só 3 mil habitantes. E, tipo, não, praticamente 90%... Eu encontrei uma cidade que é menor do que a cidade dos meus pais, que é do Môn, gente, 3 mil habitantes. É tipo um bairro de Ribeirão, todo mundo se conhece, metade é índia, metade é pessoas, então, é o auge. E, todo mundo aqui começou a vender pão, pulseira, semijóia, o povo tá se virando aqui mesmo, sabe? A feira começou a atender em casa agora, virou um delivery super da hora, porque aqui o que mais tem é feira, né? Porque tem muita coisa pra vender, né? Da produção familiar e tudo. As pessoas estão dando o seu jeito aqui. Mas aqui, como eu falei, 3 mil habitantes, é bem no interior, absolutamente ninguém usa máscara aqui, tipo, não tá tendo muita morte aqui, o povo tá bem relaxado nesse quesito. Então, aqui é praticamente como se não existisse de pandemia, tá todo mundo trabalhando como se nada estivesse acontecendo aqui na minha cidade. É outra realidade aqui. Então, tipo, quando eu falo que eu tô respeitando o isolamento, as pessoas normalmente não gostam de mim aqui, porque falam que eu sou louca. Mas, então, tipo, a cabeça é muito diferente daí de São Paulo. Nossa, é bem diferente mesmo. Então, isso foi o que mudou bastante aqui na minha cidade. É que bom. Bom saber. É bom saber que você tá, assim, sendo uma luz no final do túnel dentro da sua cidade. mas antes da Isa sumir, porque ela gosta de sumir de vez em quando, antes da Isa sumir, e você, Isa? O que você acha da pergunta do Bufa? O que você tem pra falar? Conta pra mim. Então, eu não acho que esteja, não acho que esteja na hora de voltar. Eu acho que o ideal seria, o ideal seria esperar a vacina mesmo, mas, tem algumas, por exemplo, algumas turmas já do jornalismo já começaram a voltar seguindo, seguindo protocolos de segurança e tudo mais, e até que tá funcionando. então, assim, se acontecer da minha turma precisar voltar, porque a gente tem sorte que nenhuma das nossas matérias tinha realmente necessidade de a gente ir até o estúdio, a gente ainda não tem TV, a gente tá muito no início de design, que ainda é uma parte um pouco mais teórica, então, não tem necessidade, mas caso tenha, se continuar no esquema que a Duda falou que tava, eu não vou achar o fim do mundo, eu não me sentiria muito confortável, eu acho, mas não vou achar o fim do mundo, até porque pra mim é muito fácil não achar o fim do mundo, né, porque aqui em casa a gente tem carro, eu iria de carro com a minha mãe, eu não teria que pegar ônibus, eu não teria grandes problemas pra me locomover, eu só ia ficar meio chateada porque eu provavelmente perderia tempo disponível que eu tenho aqui em casa, por exemplo, pra fazer compras online, porque as compras online nessa quarentena reinaram absolutas dentro dessa casa, a gente tem, a gente ao contrário das meninas que tiveram alguns apertos financeiros, a gente não teve tanto, porque minha mãe funcionária pública aposentada, e a aposentadeira dela não mexeu nada, então a gente não teve nenhum problema de redução, e aí fica quatro mulheres dentro de casa, a gente faz o que? Compras, o dia inteiro, o dia inteiro chegando caixa nessa casa, entendeu? foi cinco meses que o porteiro não aguenta mais, o pessoal não aguenta, ele não aguenta, ele não aguenta, eu tenho mais medo, eu tenho mais medo do comércio reabrir e eu precisar entrar numa loja e interagir com o vendedor, eu não tenho mais ideia de como faz isso, eu não sei, eu vou entrar no shopping e vou ficar perdida, eu tenho medo, juro por Deus, eu tenho medo, porque eu estou... você vai falar assim, se distancie, por favor, me mostra onde é que está nos sites, nas redes, assim, para eu poder fazer as compras online. Se o catálogo não for digital, eu não vou saber o que eu estou fazendo, você vai botar um short, uma saia na minha frente, eu não vou saber o que é o que, entendeu? Mas tem algo legal que teve uma loja no shopping que fez, eu achei muito legal, você mesmo, abaixo do aplicativo da loja, você vai passar todos os códigos de barra, no seu próprio celular, aí chama o vendedor, ele vai finalizar a compra para você ali, você pode ficar parado, ele vai separar suas pedidas e só, você mesmo compra e paga, você mesmo vai lá e passa tudo. Gente, é o futuro, sabe? É maravilhoso. Eu achei muito legal. Eu acredito que depois, mesmo depois da pandemia, eu acredito que mesmo depois da pandemia, essa questão de compra, a compra online, fala, Cristian. Acho que mesmo depois da pandemia, essa questão da compra online, vai continuar e vai crescer muito, principalmente, a gente está fazendo muita, é, tipo, loja de roupa, fazendo live, mostrando promoções, de entrega, e já estava aumentando a questão das mídias, né, principalmente no Instagram, está crescendo muito, como meio de trabalho, então, como a questão de compra e venda vai aumentar bem mais depois da pandemia, porque é o conforto, né, igual a Isa falou, você está no conforto da sua casa, você compra, tem loja que tem provador online, você coloca suas medidas, então, você consegue pegar qual é o melhor tipo de roupa para você, e corre menos risco, né, nessa questão da pandemia, e depois a questão financeira, vai economizar funcionários, vai economizar a questão, por exemplo, de energia, de loja, de consumo, então, depois da pandemia, essa questão de compra online, com certeza, vai continuar aumentando. É, eu acho que, para mim, o que mais mudou foi que, assim, eu sou muito chata na hora de comprar qualquer coisa, porque, assim, eu abro, eu não sou aquela pessoa que tem o surto de ver uma coisinha, uma peça de roupa que está na moda e querer comprar, eu não funciono desse jeito, aquilo tem que, para eu ter vontade de comprar, tem que fazer sentido com o meu guarda-roupa, eu preciso conseguir visualizar aquilo junto com, pelo menos, outras três ou quatro peças que eu tenha, então, quando eu decido comprar alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu preciso comprar tal coisa, eu sou muito enjoada, porque eu projeto a imagem na minha cabeça, e eu só vou comprar se for exatamente o que estava projetado na minha cabeça, se tiver uma coisinha mínima diferente, eu não compro, não interessa, assim, se está numa super promoção, não interessa se o vendedor vai vir num tapete vermelho me entregar de graça aqui em casa, não funciona, então, a internet, para mim, aumentou muito a quantidade de compras que eu fiz, porque na internet, o catálogo de opções que você tem é infinito, não é igual numa loja que você tem o que está ali no estoque e é aquilo e você tem que decidir entre aquilo, não, na internet, você tem uma infinidade de opções, de lugares, de preços, de estilos, você tem, você pode pesquisar, assim, cinco dias seguidos que você vai achar aquilo exatamente do jeito que você quer, então, eu concordo com a Alex, eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar mesmo depois que a pandemia acabar, mas eu também não acho que é uma coisa que funcione para todos os setores, porque, por exemplo, para roupa é muito fácil, mas para a gente que é universitário, porque vamos falar da economia universitária, a universitária não vai gastar 50 conto num brinco da piuca, não, a universitária vai comprar brinco na Chris Parks no centro, e a Chris Parks não tem loja online, então você vai continuar indo na loja da Chris Parks, feliz da vida, porque a experiência de você entrar naquela loja abarrotada de brinco de cima e embaixo, você sair de lá gastando 20 reais, é maravilhosa, então acho que tem que levar isso em comparação. Você está vendo que a Bia é um mundo que a gente não sabia nem que existe. Pois é, era exatamente o que eu estava pensando, porque eu virei e falei assim, gente, não é possível comprar roupas numa frequência tão elevada online, eu preciso experimentar, eu acho que é a geração deles, Chris, eu acho que a gente está ficando velho. É, eu acho que, desde que eu parei de usar brinco, eu não uso essas lojas aí que vocês falaram, né, então, muito bem, agora, vocês falaram da questão do comércio e a questão do emprego, não sei se vocês ouviram, e aliás, a gente precisa informar essas coisas, a Prefeitura de São Paulo já informou que, já informou que, não, alguns setores não vão voltar da pandemia para o trabalho no escritório, lá na repartição, vão trabalhar a partir de casa, ou seja, a partir de agora, no setor público, nós vamos ter home office, coisa que é, ainda na iniciativa privada, item de algumas empresas multinacionais que já têm essa cultura, né, nós tivemos, por exemplo, um convidado na semana passada no evento do Dia do Administrador, ele é da IBM, e falou que, já há 12 anos, ele trabalha home office, né, então, há 12 anos, ele desenvolve os projetos da casa dele, no caso, agora, no setor público, a Prefeitura de São Paulo já falou que vai adotar home office também para as pessoas de um determinado tipo de serviço, como é que vocês entendem que isso vai virar na vida de vocês, vai afetar, vocês vão, já estão trabalhando home office, como é que vocês estão? A Isabela, eu sei que trabalha home office desde sempre, né, mas e vocês três, como é que são as perspectivas de vocês? Eu acho, assim, que o setor público é uma coisa muito delicada, de, tipo, ainda mais manter a home office, porque, assim, vamos pensar em classes. A pessoa, às vezes, por mais que tenha um atendimento home office, para aquilo é muito novo para ela, para o senhor de idade, talvez seja muito novo e aí vai ficar uma dificuldade muito maior, só que eu acho que vai expandir o setor demais, inclusive a minha mãe, quando tem audiência, já o fórum está fazendo totalmente home office, o juiz aparece em frente da câmera, você e tudo mais, então está dando super certo, só que às vezes minha mãe tem que ensinar passo a passo, tem que ficar de lado, porque às vezes a pessoa é muito humilde, então eu acho que vai expandir muito, porém eu acho que vai ter uma certa, certa população, certa classe que vai haver uma dificuldade maior com o atendimento, mas eu acho que vai ficar um pouco mais organizado e mais dinâmico, não vai ficar algo tipo papelada, aí vai ter que assinar ali, aí vai ficar lá acumulando, acumulando e não vai resolver o problema, eu acho que vai ser mais objetivo. Muito bem, e vocês, Juliane e Alexia, o que vocês acham que vai acontecer, Juliane, você já tem home office aí no Mato Grosso, como é que está a coisa por aí, as pessoas já ouviram falar disso aí na sua cidade, tem um pessoal que já trabalha home office? Inacreditavelmente sim, as pessoas sabem o que é home office, alguns, não todos. Não, mas não é inacreditável, aí é que deveria saber, tudo não, tem que ficar dentro de casa. Internet aqui é um caso sério, sabe, eu acho que aqui home office não ia funcionar, porque cai todo santo dia a internet aqui, é tipo 100 reais 2 megas aqui, tipo, é difícil. Então, eu acho que aqui não daria certo, né, ainda mais que agronegócio e tudo, eu acho que aqui é mais ligado na prática, assim, então eu acredito que aqui não tenha muito, mas em São Paulo e tudo assim, no Sudeste, eu acho que isso seria uma boa, eu vi que muitos empregos vão ser substituídos por isso no futuro, e com a pandemia isso, tipo, aumentou a velocidade muito mais rápido, então eu acho que é uma boa, igual a Duda falou, é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais fácil. Alex, você não tem presa? Desculpa, eu te cortei, pode calmar. Eu participo do observatório da minha faculdade e a gente está fazendo tudo home office agora, e tipo, é muito mais legal, sabe, tipo, é muito mais simples, é muito mais divertido de fazer, porque é só você abrir o computador e fechou, sabe, sempre você se arrumar, sair de casa, pegar trânsito, eu acho que é uma boa para muita gente. Muito bem. Alexia, na sua empresa, o pessoal adotou home office, e você acha que você teria, de alguma forma, talvez, se contaminado com Covid, a gente não sabe se está com Covid, mas você teria se contaminado se estivesse trabalhando home office, o seu serviço é possível de se fazer com home office, como é que você entende isso? Então, mesmo com o afastamento do pessoal, não fizeram home office, por enquanto, não pensaram nessa possibilidade, acredito que ser cooperativa, de ter muitos dados, muitos documentos confidenciais nos cooperados, então, não pensaram nessa possibilidade, acredito, sim, que se eu tivesse de home office, talvez não, espero não estar contaminada, mas teria menos risco, porque tem muito, entre sites, pessoas, na cooperativa, contato com muita gente durante muito tempo, então, seria, com certeza, um risco, essa prática. E a questão do home office, acho que, em geral, facilitaria para todo mundo a questão da praticidade, igual a Julia falou, que não pegarem a trânsito, que isso deixe funcionar muito estressado, gastam muito tempo com atraso e tudo mais, então, já economizaria bem nessa parte, seria bem prático, e é isso. Juliane, você falou que você está trabalhando no observatório, conta para a gente o que é isso, você está trabalhando no observatório lá do RI, como é que funciona isso? Então, é tipo um estágio, sabe, tipo um jornalzinho que a gente faz, que a gente tem um perfil, daí a gente faz agora tudo pela internet, a gente sabe, é muito organizado, nossa, mil vezes, sabe, ficar lá de tarde na faculdade e tudo, até cinco horas, agora dá para ficar em casa, então, tipo, todo mundo, eu acredito que todo mundo está preferindo assim. Entendi, quem que chefia essa iniciativa lá no NEP? É o professor Alfredo. O Alfredo. O Alfredo. Também conhecido como cubano. Exatamente. cubano. Precisamos chamar o Alfredo aqui para conversar com a gente. A gente chama ele. Próximo programa, né? O Alfredo está meio sumido. Fazer uma parceria com o Ori lá. Pois é, exatamente. Muito bem, agora tem uma outra questão que eu gostaria de fazer para vocês, é o seguinte, dado todas essas mudanças que vocês perceberam que estão acontecendo, mudou alguma coisa no planejamento de vocês em relação depois que vocês saírem da faculdade, vocês estão vendo que existem outras coisas mais viáveis, alguma coisa ligou na cabeça de vocês depois que o mundo quase acabou, né? Porque eu vou falar, o pessoal está vendo isso como um apocalipse, né? Tem alguns comerciantes que eu converso, os caras, não, o meu mundo está ruindo, é tudo culpa de quem quer ficar em casa, o pessoal está estragando a economia porque eles não vão para fora de casa, todos os vagabundos, o pessoal está chamando até de vagabundo, o pessoal não quer se contaminar. Então, eu queria perceber de vocês se mudou alguma coisa na perspectiva de trabalho que vocês vão vir a ter. Eu e a Bia, por exemplo, exatamente agora era para a gente estar na Polônia, a gente não está na Polônia porque não pode viajar, né? Inclusive, o brasileiro não pode ir para lugar nenhum, não sei se vocês estão sabendo disso, o brasileiro está meio que persona não grata no mundo todo, né? O pai brasileiro não está muito bem na fita, no exterior, tem um pessoal que está contribuindo. Pior que a gente não pode nem achar ruim, né? Porque a gente concorda, a gente também não queria estar aqui, imagina que os outros vão querer que a gente está lá também, a gente entende. Pois é, a gente também não queria. Muito bem. E aí, como é que vocês viram a mudança, a mudança de perspectiva de vocês? Vocês acham que mudou os seus planos, vocês acham que vocês querem fazer outras coisas a partir do que vocês viram esse ano? 2020 mudou vocês, mudou a vida de vocês de uma maneira que vocês querem ser outras coisas que vocês não pensavam antes? Isa, o que você acha? Então, Cris, eu faço jornalismo, né? Então, assim, antes disso tudo acontecer, a minha vontade, você falasse assim, Isa, você está organizando a sua carreira para você ser o quê? Eu queria ser correspondente de guerra. Queria pegar uma emissora internacional e vazar para o Oriente Médio e cobrir guerra. Estava assim, eram meus sonhos de princesa. Atualmente, se eu não passar fome e não for parar no DOPS, já está de bom tamanho. Já considero que é uma carreira de muito sucesso. Então, para a gente, além de ser um período muito conturbado economicamente em questão de procurar emprego, também é um período muito conturbado em relação à nossa segurança pessoal como jornalista mesmo. Então, fica difícil a gente planejar qualquer coisa saindo da faculdade tendo em vista as coisas que a gente quer fazer. Eduardo, coitado, quer ser jornalista política. Ela está querendo ser ameaçado 10 vezes por dia. Então, fica difícil. O que aconteceu comigo foi que cada vez mais eu comecei a apagar a minha língua porque eu sempre falei para todo mundo, sempre encher a boca para falar que depois que eu me formasse, depois que eu fizesse o meu TCC, eu nunca mais queria ver a BNT na minha frente. E, por uma ironia muito grande do destino, atualmente, eu estou considerando bastante a carreira acadêmica, continuar em pesquisa, tentar um mestrado no exterior e no exterior permanecer. Mudou um pouco. Mudou um pouco. Quando eu digo para as pessoas que a saída da crise é Guarulhos. Exatamente. Ah, entendi. Então, isso é uma coisa que vem crescendo bastante em mim, que eu estou dando um pouco mais de atenção agora, que eu estou começando a reformular as ênfases que eu estava dando na minha formação para deixar essa possibilidade um pouco mais aberta. Mas, é isso, queria saber das meninas, especialmente da Júlia, que faz RI. Imagino que para você também esteja complicado. Então, vamos pular a Juliana. Vamos direto na Juliane. Juliane, e aí? O que você pretende fazer quando sair da faculdade? Mudou alguma coisa de acordo com isso que você está vislumbrando? Olha, eu vou te falar. Ah, tem uns amigos do Itamaraty, eu sei que nós não temos na Universidade tradição de formação de diplomatas, mas tem uns amigos que estão meio desestimulados aí com a carreira por conta da política interna do órgão a partir desse governo. E aí? Você mudou a sua perspectiva ou você continua querendo ser o que você queria ser antes? Então, mudou, na verdade, meus planos, né? Para poder conseguir fazer o que eu quero fazer desde o começo. Esse ano eu tinha muitos planos de fazer estágio, de fazer cursinho, de fazer coisa assim presencialmente, né? Que fosse me agregar depois durante o meu emprego, E tudo. Mas, assim, de princípio, eu acho que eu estou migrando um pouco antes da pandemia, eu estava mais em quesito de coméx, essas coisas assim, e eu acho que agora durante a pandemia eu me apaixonei muito pela economia internacional e tudo, acho que é isso que está mudando um pouquinho, acho que é meu viés, assim, sabe? Mas, eu acho que não foi nem por conta da pandemia, foi por conta do meu amadurecimento na faculdade mesmo, mas o que a pandemia estragou mesmo foi meus planos de graduação, que era o que eu tinha em mente e tudo, muitos planos eu tinha para esse ano, fazer cursos de inglês, de francês, essas coisas assim, que tem que ter, não é, um internacionalista tem que ter isso, e acho que mudou meus planos mesmo, sabe? A questão de viagem, essas coisas assim, acho que me deixou travada, travada, mas, assim, a mudança da minha área, eu acho que ainda continua a mesma, ainda estou em par, assim, nesses dois quesitos. Mudaram os planos dela, ela entrou no NEAD, agora ela vai ver como é o sofrimento raiz na economia, né? A Bia vai te passar depois um monte de coisa no R, para você extrair lá dos comandos do R, ela vai entender como é que é esse, você está achando que a coisa é simples lá? Não, vai ter R, vai ter o Stata, né, Bia? Vai usar Stata, vai ter R, vai ter assim, ó, estimação de coisa, relação, rede, vai ter um monte de coisa, ela vai amar a economia internacional. Pois é, tá bom, vamos ver se não muda de novo, né? Agora, Eduarda, e aí, Eduarda, o que você viu de mudança naquilo que você imaginava que ia ter sua vida e que agora você fala assim, não, não quero mais isso, prefiro ir para outro canto, sei lá? Meu, na verdade, eu entrei na vida acadêmica, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu gostava de tudo e não sabia o que fazer, eu literalmente não sabia, eu fiquei muito perdida, eu falei, não, gente, eu preciso pensar. Aí, eu fui na aula do Christian, aí, eu falei, acho que eu achei o que eu queria. E aí, eu falei assim, não, vamos embora, tipo, eu, a oito horas da manhã animada, eu estava lá assim, tipo, morre a Deus, tipo, eu quero saber mais. Então, eu acho que mudou muito o meu pensamento. Primeiro ano da faculdade, eu falei, ah, vou seguir na carreira de fotografia, um hobby que eu tenho. E aí, mudou muito. E eu era uma pessoa, tipo assim, eu sofria muito por algo que não acontecia ainda. Vamos supor, ah, vamos, sei lá, no dia que você me convidou para eu entrar no NEAD, às vezes, eu podia ficar três semanas pensando naquilo, lá, e vai acontecer, vai acontecer hoje, e já não são mais assim, já são mais pé no chão. E eu, e como a Isa falou, quando eu falei do jornalismo econômico e político, eu acho que é uma coisa que falta na faculdade de jornalismo. Por exemplo, não tem jornalistas formados para dar uma aula de economia, uma aula de política, dando foco ao jornalismo. Eu acho isso muito difícil. Além disso, eu gosto de escrever muito, então, eu acho que eu vou seguir mais ou menos nessas duas áreas aí para dedicar bastante nisso. Temos uma próxima Miriam Leitão, então, olha só que coisa. Muito bem. É isso aí. A Miriam Leitão faz isso, envereda entre a economia e a política. Não sei se vocês gostam dela, mas, todo caso, é o que temos. E a Alexia? A Alexia está aí num turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, entrou no NEAD também, ainda não sabe muito bem o que vai fazer. Mas calma, calma, você vai ver que numa hora vocês vão se arrepender. Estou brincando, não vai se arrepender. Não vai nem bem assim. Mas, e aí, mudou a sua perspectiva sobre o que vai ser a sua política depois do curso? Nossa, primeiro que até semestre passado tive uma crise assim, existencial, porque eu já quis fazer jornalismo. Eu também. E semestre passado me deu uma crise que eu falei, o que eu estou fazendo na administração, acho que eu vou ir para o jornalismo mesmo, vai agora as meninas falando. Então, eu já não tinha perspectiva de futuro depois da faculdade. Imagina agora. Mas, assim, na área da administração, acredito que não tenha mudado muito meu pensamento. Principalmente agora a gente está vendo muita coisa prática de empresas em crise. Como as empresas reagem em um momento de crise como essa. Então, está me fazendo ter mais gosto por isso. por enquanto não tive tanta mudança assim, o que eu vou fazer? Será que vai ser isso mesmo depois da faculdade? Será que vai ser? Então, era só uma crise mesmo de faculdade, assim, não uma pós depois da faculdade. E aí, o que você se vê fazendo no futuro? Você pretende trabalhar em empresa? Você aqui? Como é que você se vê daqui uns 10 anos, mais ou menos? Sim, empresa, se Deus quiser, sim, força de vontade, ser uma gestora de projetos e uma multinacional. Muito bem. Está no caminho, está na faculdade certa aí, pelo menos, né? é isso aí, vai ter que usar o PMBOK de Bíblia, né? Se quiser ser gestora de projetos, tem que conhecer tudo do PMI lá, tirar a certificação, etc. Para quem está assistindo minhas aulas, sabe mais ou menos como é que funciona isso. E que bom, que bom que vocês tenham uma perspectiva muito boa. Eu pensei que alguma de vocês ia falar assim, ah, meu Deus, mudou tudo depois dessa crise, eu não sei o que eu vou fazer, quero ir, sei lá, vender coco na praia, quero ir, é, passar uma semana no Tibete, ou uns sete anos no Tibete, sei lá, né? Eu pensei que a coisa fosse para esse canto. Mas muito legal. Pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando no momento de encerramento do nosso programa, foi muito bom vê-las todas aqui, é muito bom ter participado com o Bufa também, o Bufa está escondido aí atrás da cortina, e eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem sobre alguma coisa positiva que vocês aprenderam com essa crise. O que há de positivo que foi somado na vida de vocês com toda essa crise que a gente está passando, afinal de contas, como eu sempre digo para os meus alunos, para todo custo tem um benefício, né? A fórmula da utilidade, para todo custo tem um benefício. Qual foi o benefício que vocês tiraram dos vários custos que nós tivemos nessa crise? Quem quer começar falando? Vai, Alex, quer que se faça? Aí, Gabela. Foi por favor. Ah, vai lá, Alex. Eu acho que a gente tem que manter o foco, igual muitas meninas falaram agora, que não perder o foco no que espera depois da pandemia, né? A questão de faculdade. Então, é se manter firme. com a força. Legal. Mas e aí, você aprendeu alguma coisa de positivo? Você fala, tem uma coisa boa que a gente tirou de tudo isso. O que foi essa coisa boa? Cara, coisa boa. Está tirando muita coisa boa, mas coisa boa acho que é a questão da paciência, assim. porque se a gente não tem muita paciência agora, a gente surta. Tem uma ou outra crise aí que a gente não consegue segurar. E organização também. Muito bem. Teve que desenvolver paciência. Juliane, qual a coisa boa que veio com a crise para vocês? Se é que teve, né? Ou acho que teve. Então, muitas coisas boas vieram na crise para mim, graças a Deus. Nossa, hoje eu posso dizer que eu aprendi tanta coisa nessa pandemia que eu pensei que eu nunca fosse ter capaz de aprender. Nossa, horta, tocar coisa, saber me organizar mais. Nossa, foi muitas coisas que eu aprendi. Acho que essa pandemia ajudou a gente a se autoconhecer, a gente saber quem que a gente é e tudo. E agora eu posso dizer que realmente aprendi muita coisa e que teve um lado bom, sim, nessa pandemia. Mas que, mesmo assim, a gente perdeu muita coisa, perdeu muito antes queridos também, mas que foi um grande aprendizado para a humanidade. E eu acho que eu aprendi muita coisa também, essa é a minha ênfase. Muito bem. Eduarda, qual foi o bom da pandemia? O que veio que compensou o custo? Eu acho que eu vou dar uma complementar no que a Gil falou. É uma questão onde foi o momento que a gente está naquela correria o tempo todo. Acho que foi o momento da gente para olhar para nós e falar o que eu quero. O que eu quero fazer? O que eu gosto? Como eu me vejo daqui a um tempo? O que eu preciso mudar? Eu acho que foi o momento de se auto-reconhecer, de você ter suas próprias escolhas e valorizar cada momento. Porque eu acho que cada momento é único. A hora pode ser a mesma no dia seguinte. Só que aquele momento vai ser eternizado sempre porque ele vai ser diferente de todos os outros. Então, eu acho que foi o momento da gente falar assim. É isso que eu quero para a minha vida. Eu estou com foco nisso, determinação e coragem para a gente ter todas essas atividades. Olha só que profundo. Então, a Eduarda disse que ela passou mais tempo com ela mesma. Olha só que coisa legal. Passou mais tempo com ela mesma e pôde fazer essa reflexão. Por quê? Porque antes da pandemia a gente sempre esteve com a gente mesmo, mas não tinha como parar. Corre que o ritmo está acelerado e você tem que cumprir os objetivos e agora o pessoal pôde parar e fazer essa reflexão. Acho que faz sentido sim, Eduarda. Agora, Isabela, o que veio de bom da pandemia? Então, Cris, acho que a principal coisa boa que eu aprendi nessa pandemia foi que a pandemia é grande, mas nós é ruim. Porque assim, cada semana que aumentava o tamanho da bagunça, aumentava o número de contaminados, aumentava o número de mortes. Ribeirão ia para a fase vermelha, Ribeirão saía da fase vermelha. Aquela bagunça toda, a gente tinha dias bons e dias ruins, mas eu vi uma força absurda para segurar uma barra que eu nem sabia que eu dava conta de segurar e muitos outros amigos meus também. Porque eu vi amigo meu que assim, apertou questão financeira em casa, os caras tendo ideias geniais para dar uma ajuda e até faturando, aconteceu com alguns amigos meus deles faturarem até mais com essas ideias para tentar suprir a situação do que eles faturavam antes em empregos estáveis. Eu vi assim, a minha mãe que sempre foi super sedentária, do nada começou a fazer dieta, do nada começou a cuidar dela mesma, do nada começou a fazer exercício físico. Porque foi um período que estava todo mundo literalmente pegando limão e fazendo limonada e aí pegava a sobra do limão e fazia a caipirinha e aí pegava a sobra da caipirinha passava na bordinha assim, fazia um cu de burro, entendeu? Então foi um negócio muito, foi muito legal isso da pandemia, foi ver a capacidade. Eu podia fazer a marguerita com a caipirinha, mas não, faça essa outra coisa que ela falou porque é melhor, fica melhor no ar, assim, o nome é um nome... O Gil vai brigar comigo depois. Mas eu vi as pessoas realmente assim, tirando forças e tirando ideias de onde eu jamais achei que tirariam para fazer as coisas dar certo, inclusive professores com EAD também, então, muito mais do que a gente, porque a gente já cresceu na era da internet, então para a gente a EAD até que foi tranquila, mas para professores isso foi uma adaptação assim, muito difícil, muito bonita de ver. Eu acho que quando a vacina finalmente sair e a gente voltar para a vida normal, por mais diferente que ela esteja, eu acho que chega todo mundo com uma noção muito maior da própria força para fazer as coisas, então, estou animada para ver como vai ser isso. Muito bem, quero dar uma notícia para o pessoal que aquela vacina de Oxford tinha sido interrompida por conta de um elemento dos milhares que foram testados que por algum motivo ficou doente, já eliminaram o nexo causal e já voltaram com a pesquisa, então, a vacina segue o seu curso com o cronograma inalterado, está tudo perfeito com a vacina, pelo menos essa, tá? E para aquele pessoal da vacina russa, eles também respiram aliviado, uma vez que sabem que a vacina é bem parecida, digamos assim, não vou levantar suspeitas, mas a gente sabe que é muito parecida. Muito bem, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, todas vocês de alguma forma se relacionam com o NEAD, talvez a Isabela não está lá no grupo do NEAD, mas ela está aqui com a gente no mercado informal, a Isabela, aliás, deveria ser uma aquisição obrigatória do NEAD, por conta do conhecimento de publicações que essa menina tem, é um negócio absurdo, né? Eu acho que a gente deveria fazer uma pressão para ela fazer parte do NEAD, eu sei que ela tem um tempo muito escasso, mas, enfim. A gente pode dormir quando morrer, tá tudo bem, pode chamar que a gente vai. Com certeza, então a próxima coisa que eu vou fazer é pegar seu látice e inscrever lá. E muito obrigado por quem nos aturou até agora, ó, tem um público cativo aqui, o pessoal que está seguindo vocês aí, vocês são muito famosas, viu? Teve muita gente já de muito tempo de mercado que não deu essa audiência. Muito obrigado a todos que estão aí com a gente, Bufa, obrigado para você que está aí por trás da cortina, obrigado por ter vindo, tá? Por favor, fuma menos, tá? E é isso. Galera, valeu e na próxima semana nós teremos mais do Mercado Informal. Tchau, tchau.